Hoje saiu aí o Anomaly Expansion, né? Juntamente com o Pedente 1.5, inclusive. E com isso, eu já adianto que eu vou jogar no nativo, tá? Eu vou jogar o jogo sem mod nenhum, que aí eu consigo explorar tudo que eles adicionaram, porque eu vi que eles adicionaram coisas que já existiam em mods no jogo. Principalmente coisas de qualidade de vida, tá ligado? Então... eu quero explorar isso daí, né? Eu tô gostando ultimamente de jogar o Reward nativo, mano. Com essas DLCs aí, o jogo tá ficando bem inteirão, tá ligado? Bastante coisa pra explorar e tal. Da hora que o jogo tá começando a seguir uma parada, que você tem várias ramificações. É como se você tivesse vários jogos dentro de um. Vocês tão percebendo isso? O Biotech é como se você tivesse uma linha de história. Esse Anomaly parece que é mais ou menos nessa parada também. Então, tipo assim... Ele tá virando como se fosse vários jogos em um. Isso é da hora. Mas, enfim, é um contato de história, né, o Reward, no final das contas. Ah, o que acontece? O Anomaly, inclusive... Cara, não aguardem a... Mano, ó, o máximo de desconto que você vai conseguir no Reward é isso aqui. Cara, eu nunca vi um desconto que presta nesse jogo. E é meio caro. Ele era muito barato, né? Mas aí depois foi a inflação, né, meu amigo? Tá ligado? Mas, cara... Hoje em dia o jogo inteiro tá 320 pau, enfim. Pegado, tá pegado. Uso common sense. Tá falando de mod? Não. Eu vou jogar nele 100% ativo. De qualquer forma... É... A DLC tá muito bem avaliada. Nossa! Eu não tinha visto isso aqui, não, mano. 96% positivo. Pô, a galera tá falando bem pra caralho. E a ideia da DLC, como vocês podem ver aqui pelas imagens, é basicamente trazer um... É como se fosse criaturas bizarras. Aquela parada de confinamento, experimento, cientista maluco. E aí você envolve com criaturas obscuras. Bem aquela... Como é que chama aquele bagulho mesmo? Que tem um monte de creepypasta, mano. É C... S-C-P? É isso mesmo? S-C-P é o nome? S-C-P? Exatamente. Bem nessa pegada, tá? Então, tipo assim, tem várias criaturas, mano. Eu vi que tem, tipo, um zumbi. Tem uns bichos da Cavernoso lá que saem da cratera. Dá pra ver aqui, né? Então, parece que tá muito interessante. Tá? Parece que tá muito interessante. Olha isso aqui, mano. Parece um tumor gigante, sei lá. Mas eu não joguei. E eu nem sei até onde vai isso daí. Então, vamos ver. Ah! Seguinte. O jogo, infelizmente, não tá tudo traduzido. Isso é uma coisa que eu acho muito paia dos desenvolvedores do Rio World. Porque eles lançam os conteúdos e não lançam a tradução pro conteúdo, tá ligado? Eles esperam a galera lá da comunidade que faz a tradução atualizar. Eles não atualizam. Então, tipo assim... O início da DLC, que é esse The Anomaly aqui... Ele... Não tá traduzido, né? Provavelmente várias coisas da DLC não estão traduzidas também, né? Mas bora! A gente vai jogar com o início da Anomaly, tá? Acho que vai ser melhor pra explorar a DLC. Com certeza. A tradução veio só pra 10 limas, só? A sua expedição de pesquisa finalmente chegou na fonte do sinal anomalíaco. Um monolito arcoteca ocidental. Enfim. Do planeta distante. Então é um monolito de arcotecnologia. Que é uma parada do Rio World, inclusive. Muito antigo. Tá emitindo um sinal bizarro. Ok, até aí tudo bem. Enquanto você procura pela estrutura em órbita, o scanner de áudio manda alguns sinais que repetem o seu nome em loop. Hum... A sua tripulação começa a gritar enquanto a sua carne começa a fluir e reformar. A blinding beam dá um raio cegante de energia, chega do planeta e acaba com a sua frota de pesquisa. Você incomodou alguma coisa. Anciente e não humana. Beleza. Beleza. Inglês australiano? My bad, então. Então tá bom, então. Essa dificuldade... Aqui, ó. Esse aqui é um cenário difícil. E não é recomendado para novos players. Hã? É. Eu não sou um novo player. Aliás, eu sou um novo player. Acho que eu sou, né? Sim. Mil... Mil cento e quatro horas. Eu acho que eu sou novato, né? Mas não tem problema, não. A gente joga mesmo assim. E aí, mano? Que narrador que eu pego, velho? Eu geralmente jogo com range, né, mano? Mas, cara, sei lá, velho. Será que hoje eu tô mais pra uma... Foi bi-paciente? Ah, acho que eu vou pegar foi bi-paciente, mano. E vou jogar no pacífico. Tom, mano, seu... Cara, não. Lógico que não, né? Cara, Cassandra ou range random? Range? Eu acho que eu vou de range, né, mano? Cara, é difícil demais. Cara, depois que você começa a jogar com range, é difícil você sair do range, mano. Que é o mais pirosca das ideias, né? Eu vou colocar sangue e poeira também. Que é a dificuldade um pouco mais difícil, né? E, cara, eu não sei se eu vou colocar morte permanente. Não sei se eu vou colocar morte permanente, não, mano. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Só que eu vou fazer backup do save, tá? Em alguns momentos, pelo menos. Mas eu vou deixar. Não precisa? Acabo. Intestinos. Essa vai ser a semente do meu mundo. Intestinos. Tá, eu vou botar a população um pouco maior, não no máximo. Porque aí... Isso foi uma sugestão do Vampiro ontem, que eu acho que faz bastante sentido. Porque aí o mapa fica mais populado e fica mais fácil de fazer comércio, né? Você não precisa ficar andando tanto, a gameplay fica mais dinâmica. E, cara, deixa eu ver se tem alguma facção nova. Inseto geniline? Essas criaturas gigantes parecidas com insetos vivem no subsolo e se enterram para atacar enquanto atraídos por ruídos ou feromônios. Originários do planeta Sorn, os empreendedores interestelários conseguiram capturar, modificar geneticamente e cultivar em Cuba, em colônias de insetos para uso como armas. Isso aqui existia? Não está claro quem colocou os insetos Sorn nesse planeta, mas eles estão aqui e mais perigosos do que nunca. Estão os bichos do fundo da Terra. Aí, Colbuzz, obrigado por os dois meses. Não existia, né? Pois é. Interessante, interessante. Cara, eu vou botar os piratas canibal também, tá? Vou botar os piratas canibal aqui. E eu vou botar uma tribo nudista também. E a canibal também, né? Essa tá de boa. Bora. Mundo gélico? Não, vou deixar o mundo padrão, mano. Agora, onde a minha base vai ser, aí a gente teve... Cara, o mundo padrão é o melhor que tem. Porque, tipo assim, se você quiser geladinho, você vai para o norte ou para o sul. Você vai para os polos. Se você quiser quentinho, você vai nos desertos ali, né? A geração de mundo do Rio Moura é muito boa. Cubo de queijo? É verdade, a minha tá segurando um cubo de queijo, né, mano? Vamos lá, então. Faz no meio do oceano. Não, pô. Não posso fazer isso, não. É, até que a população aumentou mesmo, né? E aí, cara? Onde eu faço a minha base? Ó, lembrando, provavelmente a minha base vai se tornar um laboratório secreto bizarro, de experimentos... Eu sou um cientista maluco. Tá bom? Eu sou um cientista maluco. Deserto? Acho que... Mano, é sempre os extremos, né, mano? O chat nunca escolhe um negócio mais... Ah, vai lá na floresta temperada. Faz ali na selva. Não, é deserto e calota polar. Faz nas montanhas. É, fazer nas montanhas é uma boa. Fazer nas montanhas é bem nice. Tá, vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou fazer na floresta topical, tá? Dessa vez. Acho que eu vou fazer. Eu vou fazer num lugar, tipo, isoladão, tá ligado? É um isoladão, né? Eu acho que isoladão é meio paia. Oceano do prazer. Oceano prazer de Vera. Tá? Cara, deixa eu ver o nome das facções. Tratado Dotal. Nação Bussete. Adané. Nação de Jitem. Temmix Prinship. Aliança do Sole. Nação de Vidapu. Da Sujeira Ordem. Homens Adagas. Domínio Decaído. É, nenhum nome absurdo, não. Os caloteiros de Satã eram os mais brabos, né? Tropical é horrível. Ah, mano. Nem sempre. Tem lama, não. Pode construir coisa pesada na lama. É só fazer... No deserto, então. Extremo. Cara, tem uma estrada que passa pelo deserto. Bem aquele estilo de... Área 51. Tá ligado? Tipo, Área 51. No meio do deserto? Churma, aí sim, mano. Aqui ainda não tem poluição. Mas do lado aqui tem. Aqui tem poluição. Cara, andar num lugar poluído com caravana faz alguma coisa? Traz problemas? Sim. Pegam 40 graus, mano. Mas aqui já vai ter onda de calor direto, tá ligado? A poluição não espalha? Depende. Depende das circunstâncias. Deixa eu ver aqui outros desertos. Eu vou tentar fazer um desertão mesmo, mano. Gostei dessa ideia. Já cansei de fazer coisas no frio, pô. Fazendo desertos. Matagal árido. Pô, seria tão legal se eu arrumasse um deserto com rio, né, mano? Imagina. Deixa eu ver aqui. Aqui não. Em cima? Aqui tem uns riozinhos, né? Aqui tem bastante cidade, mano. Gostei desse lugar aqui, véi. Gostei muito desse lugar aqui. Tá, vou fazer por aqui, mano. Vai na estrada poluída? Não, véi. Vou fazer aqui. A estrada poluída tá muito isolada, ô missionário da baladeia. Muito isolada, mano. Muito isolada, né? Aí vai travar demais, véi. Aqui não tem rio. Mas tem uma estrada. Tem várias vilazinhas aqui que dá pra comercializar. O Império não tá tão longe. Tem algumas facções também inimigas. Tá suave. Vamos pegar uma região bem montanhosa. Ó, aqui é um deserto. Mas é um deserto de temperatura mais amena, né? Vai tanto do extremo frio quanto do calor do caralho. Essa variedade de... Essa variação de temperatura aqui, de menos 13 pra 28, é coisa pra caralho, tá? Aqui tem os eventos, né? De onda de frio e calor. Então, tipo, pode rolar onda de frio e onda de calor no mesmo ano. Vou fazer aqui mesmo. Tá. Mapa grande. Essa tá de boa, né? Espera. Perfeito. Bora lá. Cara. Religião. Eu vou usar religião, véi? Sei lá, mano. Será que tem coisa nova da DLC no religião, mano? Na religião? Coletivistas chapados. Deixa eu ver aqui. Tem coisa nova? Sobrenaturalista. Humanos sombrinhos. Canibais malfeitores. Não, vamos criar a minha mesmo. Cara, eu vou criar uma religião... Como a gente vai ser um cientista maluco, um laboratório... Eu vou fazer ideológico. Não acredito na personificação de um deus, né? Não, nudista não, pelo amor de Deus, meu amigo. Me ajuda, né? Ritualista? Coletivismo... Coletivismo, culpismo, lealismo, supremacismo... Não, não. Purismo corporal, não. Nem fudendo. Supremacismo, não, não. Ritualista? Isso aqui é coisa nova. Tem uma energia maior no universo. Pelo ritual a gente pode entender... Como ele pode ter essa energia. Estudo do Void. Estilo mórbido. Interessante isso aqui, hein, mano? Interessante isso aqui, mano. Isso aqui é coisa nova. Isso aqui não existia, não. Tipo assim, ele tem umas paradas meio estranhas. Tipo, essa parada de poder psico eu não sou muito de usar, não. Mas dependendo, né? É o Void, não tem jeito. Pois é, ué. Chapismo. Não, chapismo é a dos caras... Muito louco, mano. Os usuários. Crença ético. Ritualista. Tá bom, muito ético mesmo. Bem, vamos lá. Exaltados os rituais psíquicos. Mas a tecnologia fica muito lenta. Por que que fica muito lenta? Mas, cara, será que... Será que vale a pena, então? Foi o nome do Void? Pesquisa devagar. Por que que é pesquisa? Ah! Isso aí é verdade, mano. Trabalho de pesquisa não é particularmente significativo. Por que se esforçar? 75% é de boa? Dá, pai! Dá, pai! É porque tem pesquisa que já demora normal, né? Ó, a Laura que ele me criou. Em um mundo destruído, Yaroslav Conway Viu tudo que estava errado E criou o nosso movimento. Conway carregou uma presa de elefante Chamada Formato Final Em todos os lugares Para lembrar as pessoas De viver uma vida despertada. Nenhum poderia superar O conhecimento de ritual de Conway E ele foi nomeado O primeiro líder ético Dos eticistas. O que é essa, mano? Não, pelo amor de Deus. Qual vai ser o nome da minha religião? Quero nomes. Culto do Botafogo Botafogo Vai ser o Botafogo Aí, pessoas que tornam o Botafogo Uma homenagem aqui pra vocês, tá? Tomara que a gente tenha magias de Botafogo, mano. Ponte Preta Melhor ainda Muito bom Sala de Ritual Vasco Tristeza Série B Ponte Preta Acho que nem na Série B tá, não, tá? Não sei, mano Mais bad, hein, né? Galerinha de Ponte Preta Zona da Tristeza Zona da Tristeza Vigado por 17 meses de caos Tamo junto Maravilhoso Tá, vou colocar a caveirinha, tá? Colocar a caveirinha vermelha Não, Preta Que é o Ponte Preta Tá, vamos lá O líder vai ser Ó, preciso do nome pro líder, hein, mano? Resta o ritual Você Que você, rapaz? Técnico? Técnico, não Que técnico Tirar o ritual é obrigatório Depois eu tiro Chefe da Tristeza É o... Já sei Oxi Por que que não dá pra mudar? Oxi Oxi Não dá pra mudar não, mano Ctrl A Ctrl A Foi My bad Ah, vai ser... O Depresso É o nome do líder É o Depresso Guia Moral Vai ser o... O técnico O técnico É que levanta o time, né, mano? Ritual Funeral Final Final de jogo Festival das Lanternas Rebaixamento Esse aqui vai ser o rebaixamento Festival dançante Três pontos Gol Vai ser o gol, então Mano, eu vou colocar mais uma Queima de símbolo Briga de torcida E também Mano, festa de Natal? Vou colocar uma festa de Natal também, mano Torcida organizada Campeão Nunca foram Não, velho Pô, campeão É, vou colocar campeão Esse aqui vai ser torcida organizada Perfeito Construção Cadê as vestimentas? As vestimentas não estão como obrigatória não, né? Aparência Não, tá de boa Ó Pelagem Tá normal Bigode Urbano Rural Punk É Cara, eu vou colocar todo mundo Da minha religião Pra ter um bigode Só isso, mano É um bigodão Fixado O líder tinha que ser diretoria Jim Carrey Pode ser, né, velho Na verdade, eu vou chamar ele de Jim Carrey De acordo com fones A tradução começa a ser feita Essa noite Já que os tradutores Precisam de comprar A DLC Pra o pai traduzir Olha que absurdo, mano Não é possível, cara Mano, o desenvolvedor Pelo amor de Deus, mano Que isso, cara Cara, vamos lá É... A relíquia Vai ser a... Esse é meu patrão Taça da série B Diálogo Ai, Pedro Pra mim Obrigado pelos dois Sub gift Meu filho Tamo junto, cara Obrigadão pelos subs Eu vou colocar uma... Não, arma não Vou colocar mais uma relíquia, mano Mas eu vou colocar uma relíquia Uma arca Essa aqui vai ser... Taça imaginária Tita série B Tem que ser raro Esse aqui é o Mundial Não, se eu conseguir o Mundial Meu amigo Palmeiras pra chorar Tá, vamos lá É... O resto tá tudo de boa Vou mudar alguma coisa aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O que que dá pra mim mudar Canibalismo Eu vou colocar Aceitável canibalismo Eu vou Eu vou colocar O uso de órgãos aceitável Eu vou Eu vou colocar Execução Normal Cônjuge mulher Limitado Homem também Amor físico Aprovado Bacanal Escravidão Escravidão Tá como aceitável Porque já veio com ele É o padrão Acho que tá bom, mano As caveiras eu posso deixar Não, tá de boa O resto é de boa Mano, se bem que Os crânios Podem ser desejados Né, galera Faz sentido Cadáver É, não dá pra mudar Não dá Tá de boa Mudar a cultura Deixa eu ver minha cultura Astropolita Corunha Criminu Custicana Ou sofiano Sei lá Ah, é A roupa obrigatória Do líder Verdade My bad Esqueci de tirar Aqui também Criminal? Criminal? Então foda-se Vamos voltar Que isso, meu filho Calma Cara, essa aqui Vai ser A facção Mais do mal Que eu já criei Na minha vida Isso é fato Tá? E começou a chover Agora, hein, mano Vocês tão ouvindo O bacon fritando? Acho que é isso, galera Acho que é isso O que é isso? Campeão precisa de um Desse edifício Árvore de Natal? Como assim? Ah, tá É pra fazer o bagulho Tá certo Não, pô Cadê? Ué, mas Ah, eu não posso fazer Por causa do Da cultura Eu não posso fazer A festa de Natal, não Em construção Eu ser organizado Preciso de um Ah, tá Entendi Calma Deixa eu ver se vai, né Árvore de Natal Bandeira de Sacrifício É isso Agora sim Pira Pontista E Árvore de Ritual Tá bom Tá dando pra ouvir A chuva Vou fechar ali a janela Trocar o bônus Do ritual Pra vir colono Opa Isso é uma boa mesmo, tá? Não, isso aí Isso aí é bom Isso aí é bom Cadê, torcida organizada Recompensa Recruta Recompensa Recruta Vou colocar duas pra recruta Ah, eu quero que o primeiro Seja um cientista Eu tenho outro cientista? Não Esse cara aqui, ó Mineração Fabricação Medicina e intelecto Esse cara aqui Vai ser o Cratera Eu Cratera Logan Mais conhecido como Charrete É mulher? Cara Cratera Cratera Não tem reino Canibal? Ele é canibal? É verdade Tá bom, né? É a Cratera Exatamente Tá, vamos lá É... Coruja da noite Combater em centro socializado Oh, esse cara aqui tá bom, hein? Esse cara tá muito bom Pena que ele não sabe bater, né? Hum, aí é foda Esse cara aqui Vai ser Alguém do chat Deixa eu ver Esse não? Aí, Vladimir Pudim É você mesmo, mano Caralho, o bichão zo... Ah, é um gol É um gol, na verdade, né? Tá porra, mano O gol é bom de tiro E corpo a corpo Não faz mais nada, né? Galera, tá dando pra ouvir a chuva? Porque senão eu vou fechar ali mais, tá? Quem que é seu zumbi? Deixa eu ver um sub aqui Já sei, não Galera, não A gente já tinha essa resposta há muito tempo Não, pra que que eu tô perguntando? É o M Lógico que é o M É isso Os outros depois a gente muda Os outros depois a gente muda É isso, né? Ó, a gente tem então uma... Ah, tá bem bom Só a construção que é meio fraco Mas o resto tá bem bom Bem, lembrando... Levando em consideração Que provavelmente a gente vai fazer uma base dentro da montanha Eu nem preciso de tanta construção Só vou fazer o básico mesmo Encapista de tudo É só saber bater, mano O pior é que ele é cientista da frota ainda Bora lá Você tem um vagabundo na tropa Pois é, é novo Essa raça de guia, mano Tá, o monolito antigo Tá fazendo energia Blá, blá, blá Enfim Na verdade isso daqui Já tinha falado antes, né? Ah, ela mutou a sua tripulação Isso aí não tinha falado não, né? Sua missão tá longe de terminar Você pode aprender mais sobre o monolito Talvez encontrar um caminho pra desligar ele Ou fazer um poder desumano E lá vamos nós mais uma vez, né, meus amigos? Cara, eu nem tinha visto com o que eu começo, né, véi? Nem tinha visto com o que eu começo Eu vou começar perdendo essas paradas Nossa, tem bastante aço aqui 800 de aço no início assim Obrigado, Rangie Isso aqui Ó, isso aqui é novo, hein, mano Os inimigos agora só ficam de vermelho Quando você dá um zoom out E a vida silvestre fica azul Não tinha não Cara, a gente já tem uns insetos aqui Mas nada muito absurdo, né? Só não enfrentar eles E tá fazendo 4 graus, mano Bem frio, né? Eu vou ter que arrumar Holding platform O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra fazer teste Experimento Ler a distinção do Google Pra não ter trabalho com ele Eu vou fazer isso Eu acho que eu vou ter que prender o Google, né, mano? Tenho quase certeza, véi Twisted Meat Uma carne zicada ali Detector de proximidade Magorez mandou 3 reais Era para pôr o cientista Como da raça dos cabeças grandes Era pra pôr o cientista Como da raça dos cabeças grandes Talvez a gente encontre um aí Tá, deixa eu pegar o resto das armas Cara, good taste Eu tô cheio de livro, mano Qual é que é desses livros? Dá pra eu me ler eles, mano Isso é coisa nova também, véi Isso não tinha não Pegar todas as paradas aqui Tá, vamos lá, véi Será que dá pra eu me equipar a arma no M? Mas não dá, né, véi? Não dá, não Deixa eu ler a descrição do Google, então Porque eu acho que ele não vai ser tão fácil, né, véi Padrão? Não, ele não é padrão nunca Ghoul De Three Mother Machine Ah Ele é uma mistura de carne e metal Então ele é mais um cyborg, não? Enquanto a sua mente fica entre Meio, consciência E... Enfim Intenções Assassinata De assassinatos Eles não podem trabalhar Eles só lutam Eles devem comer carne crua Se eles ficarem com fome Eles podem ficar hostil Caralho Então, basicamente Ele tem que comer carne crua, né? O tempo todo É um animal É, ele é um animal Ele é um zumbizão, tá ligado? Basicamente Ele é um zumbi Tá tentando fazer uma civilização Tupeira cavacava Provavelmente vai arrumar pra isso Agora eu tenho que arrumar um lugar Pra eu me começar a cavar Exatamente E eu tenho essa Roading Plataforma Que eu quero ver como é que vai ser isso aqui, mano Aqui, ó É uma plataforma pra segurar Entidades perigosas Ele fica com corrente Mas aí que tá aqui Quais são as entidades? E aí eu tenho que aumentar a contenção Construindo muros E paredes Fortes E outros negócios De confinamento Interessante 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 Ai, Jofferson Obrigado aí pelo sub, meu querido Valeu pelo Prime Temos juntos Cara, eu acho que eu vou fazer bem aqui, ó Minha base Cara, tem uma montanha Mano, olha o tamanho dessa montanha, filho Cara, aqui dá pra mim fazer O meu laboratório secreto, tá? Mano, é tipo assim 80% do mapa é montanha Eu tô até com medo de começar a cavar E tem uma rede de De negócio aqui Deixa eu fazer um planejamento aqui rápido Tá ligado? De início Eu vou fazer um corredor de Via única Tá ligado? Pra ser mais rápido Mas depois eu vou Aumentar ele pra três Então eu já vou planejar pra Algo assim Polidoro mandou cinco reais O fato de você ser desprovido de beleza Não altera a nossa amizade, Tolkien? Toma seu rapo, Polidoro Inclusive o VIP do Polidoro Ah, é verdade Deixa eu dar o VIP dele aqui Não, eu vou dar o VIP pro caralho, mano Agora vai ter que esperar, mano Me deixa me de feio Se fuder, mano Aliás, eu não sou desprovido de beleza aqui Não sou? Não tô mais não, mano Eu não sou não Ih, não, filho Eu sou preguiçoso Coruja da noite Canibal, tá? Mas respeito E uma criança doente Um pouco de probleminha Cara, eu acho que eu vou fazer então A minha O meu quarto aqui mesmo E o meu estoque Eu vou fazer lá de fora mesmo Por enquanto Sem chance de eu fazer Essa bagaça aqui dentro Aí eu pego Tem madeira de alguma forma Pra eu conseguir? Tem Pior que tem Por algum motivo O cacto da madeira Então é isso Vou pegar os cacto Vou fazer Aliás, eu posso usar o aço Que eu tenho aqui também, né? É, dá boa também A gente faz um pequeno estoque aqui Tá ligado? Fazer diferente Aqui eu ver A gente cava um estoquinho aqui Aqui tem uma mina de ferro mesmo Enquanto tu perdão o polidouro Tu dá o VIP Beleza Perfeito Bora lá Ó, tem barulho Quando você manda cavar agora, mano Interessante Interessante O foda é o M, véi Que que ele vai fazer Esse vagabundo? Cara, tem como eu colocar ele pra caçar? Não tem nem como eu dar ordem pra ele, pô Ó, M Vai caçar, mano Foda-se Dá um jeito Deixa eu ver o dano dele Hum Velocidade de movimento normal Consumo alimentar normal Aliás, o consumo alimentar dele é um pouco maior, né? Pra falar a verdade Tá, o dano dele é 2.26 Comparação com o humano padrão Deixa eu ver Quem tem controle é TV Nós é tudo louco mesmo Cara, o bicho é É uma merda É muito ruim, velho Cara, ele é só Ele é só um cara que Mano, se ele não conseguir matar essa avestruz, galera Faz o L Mano, não Acho que a avestruz é muito pra ele Acho que é muito, mano Mano, ele não consegue pegar a arma Ele só bate na mão, tá ligado? Porra, é muito inútil Ele vai morrer, pô, avestruz Se eu for tentar enfrentar ele Vamos ver Eu acho que ele deve ter alguma coisa Ele mata? Será que ele mata? Deixa eu ver um negócio aqui Eu não boto fé que ele vai matar, não, mano Eu não boto fé, não Calma aí, calma aí Eu vou achar um bicho melhor pra gente tentar Deixa eu ver na vida selvagem aqui Enquanto esse cara tá minerando Uma iguana Pô, uma iguana A iguana é 2.41 Galera, a iguana, mano Se ele não matar a iguana Eu juro pra você que ele não merece estar aqui entre nós Tá? Pode fazer uma aposta aí, ó Aí, mods Fica à vontade, mano Aposta M ou iguana Essa eu quero ver O banco, meus caras, é bom de mineração, velho Dei sorte nisso daí Vai lá, velho Faz rápido isso daí Enquanto isso eu já vou ficar planejando aqui a parada Deixa eu ver aqui Acho que eu vou fazer Cara, na entrada O que vocês me recomendam fazer na entrada? Ó, na entrada o importante é colocar Geralmente eu gosto de colocar Cozinha, área de convívio, essas coisas Então, sendo assim Provavelmente eu vou colocar É, tipo um bar, né Eu devo fazer uma cozinha bem aqui, ó Tá ligado? Aí a cozinha é tipo uma sala de convívio, né Ela vai ser grandona e tal Vai ser bem grande Daí eu posso colocar tipo um pilarzinho aqui no meio, ó E o progresso tá passando, hein Inclusive deixa eu fazer uma zona de despejo Colocar pra tirar algumas coisas Dei a win Boa sorte Boa sorte aos envolvidos Olha lá, ó Já levou uma porrada Mas ele também deu Examina um monolito? Ah, onde tá o monolito? Ali? Ali, rapaz Onde tá essa merda? Cinza? Ah, isso aqui é o monolito? Pô, parece um pedregulho gigante Tá, a gente vai mandar o charrete investigar o monolito Pô, vocês colocaram muito tempo de aposta, mano Pô, a galera tá confiando que o M vai ganhar, né, mano? A galera tá confiante, velho O monolito é o quê? Monolito de data de... Idade desconhecida Sem propósito Enfim, propósito, construção, tudo desconhecido Tem uma superfície macia Suave Tipo de imitação void Tá acabando, hein Cara, vou ter que fechar a janela, mano Porra, a chuva tá forte Tá na hora de descobrir o vencedor O M Pronto Acreditadores venceu Caralho, mano Que que é isso, velho? O bicho é muito forte, velho Tá louco? Oh, eu pensei que ele ia morrer, velho Mas ele não sangrou Ele não é tão inútil assim, velho A galera falou que ele se regenera É isso mesmo? Essa criatura tem... Olha, é verdade Ele regenera Caralho, que doideira, meu pato Asdra Zengeven mandou 5 reais As doações não estão aparecendo na barra de rolagem Sim, não tão mesmo não, tá? Muito obrigado, inclusive, pelo 5, que não tamo junto, tá? É porque o Pix, ele não tá ligado com... Ele não tá linkado com o negócio, mano Com o Stream Enemates Infelizmente, não tem como fazer isso Porque senão você não tem como usar a foto de A Se regenera, ele não sente dor, não sangra Aí eu vi que ele não sente dor mesmo Ó, tá falando que a... Superfície metálica escura do monolito É quente ao toque E o Charrete tá pensando que pode escutar Faz um L As linhas e a superfície empoeirada parece... Meio que seguir uns padrões meio estranhos O Charrete tá focando nos formatos Tentando descobrir o que eles significam E o barulho, pelo jeito, tá estesificando O formato tá começando a fluir Pela visão do Charrete Mas a superfície não tá mudando O poder começa... Ah, um coil O poder começa a meio que Cobrir o espaço vazio em volta E um formato negro Tá começando a se formar na sua mente A anomalia está sussurrando Ah, vou focar, mano Foca aí na anomalia, hein Monolito é o que você pesquisa Pra vir os monstros O que é isso? Enquanto o Monolito se torcia e mudava O Charrete ficou com uma visão horrível Horrificante E no instante, entendeu O Monolito é uma entrada Uma porta de entrada E... Apenas um crequezinho Agora tá aberta, né Algo sombrio Além da imaginação Do... Está do outro lado, né Escapando da sua realidade Ok Amedrontado, mas excitado Charrete é convencido A aprender mais E... Dispor que tempo Para estudar o Monolito É um portal Basicamente, né Construir... Oh, Build Category Anomaly Research Tab Anomaly Entity Codex Você agora pode estudar o Monolito E outras entidades Para ganhar pesquisa de anomalia Eita, meu patrão Tmj Ai, Daniel Tamo junto, velho Vai por sete meses Você ativou o Monolito A gente abriu o portal Pro capeta, mano Pro inferno, é isso Parece que não tem nenhuma maneira De desligar ele Tá, ok Deixa eu ver Nas pesquisas Ah, Nu Tem uma tech tree própria, mano Caralho Várias parada Várias parada desconhecida Ressuscitação de Ghoul Ghoul in Chainsbury Ghoul é o M, né É o zumbizinho ali Bioferrite Provocação do Void Confinamento de Entidade Caralho Paga essa porra Cadê os bode? Não pagou não, mano Deixa eu pagar aqui Então Interessante Interessante Isso daí, velho Até agora Tá legal, hein Cara, eu acho que eu vou meter o M Aqui pra atacar o avestruz E foda-se Ele não sente dor, pô Foda-se, foda-se, foda-se Você desmaiar, desmaiou, mano Ele não sangra também Essa porra, mano Olha lá Ele não sangra não Você não vai morrer não, né, M Pô, você aguenta Ih, cara Ele vai morrer My bad My bad Foi mal, foi mal Foi mal Vacilei, vacilei com ele Pre-distribuir Pegar escopeta Que tenta ajudar ele ali Corre, corre, corre Corre, M Corre Ele não sangra, mano Sangra, ele não sangra não Fui testar os limites do M E morreu, mano Pô, my bad Mano, será que ele vai conseguir acertar A porra do tio Acertou Boa, 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 boa Pô, my bad Tem o M, mano Tá, galera Pela ciência, tá Pô Você tá ligado Pela ciência, pô Preciso saber os limites do bicho Tá ligado Foi pela ciência Não foi em vão Pô, mas ele consegue aprender a bater, tá Ele evolui Guardar ele no sarcófago Depois eu guardo Acho que dá pra reviver Mas eu preciso da tecnologia, né Preciso da tecnologia, mano Retirar o crânio Acho que se eu fizer isso Ele não nasce mais, não Só acho Harbinger tree Que isso? São árvores que parecem cobertas de carne E podem se alimentar de corpos e carne crua colocadas em volta Se bem alimentadas, elas vão continuar crescendo No mito tribal Essas árvores São emissários de um Deus sem formato Sem forma Que governa O Grande oceano negro O sem fim O oceano negro sem fim O mito Acaba depois que o Deus sem formato Sai da água E Enfim Domino os céus Que bizarro, mano Acho que tudo desse mod vai ser bizarro Tudo dessa DLC Tem o entity Tem esse entity Codex Ah, olha Tem a Tem a Pokédex, mano Tem a Pokédex da bagaça, velho E dá pra saber o que dá pra fazer com cada um deles As tecnologias Tem várias entidades aqui Ah, legal, hein Criar um Stock de corpo É, eu vou fazer isso, né, mano Aí a gente Todo corpo a gente manda pra lá Será que o M vai pra lá? Acho que o M não, mano Calma aí, calma aí O M não, né O M não De colono, não Nossa Não, eu não vou alimentar o árvore com o M Eu vou fazer um sarcófago pra ele Ele foi Ele contribuiu muito pra nossa Pro nosso avanço científico, pô Vamos fazer isso Antes de fazer as ideias da LC Os devs fumaram todo o estoque de Colômbia de Jamba Da Colômbia de Jamba É, mano É bem viajante mesmo, viu Oh, o Charrette tá lendo um livro Será que ele melhor Ah Pô, o livro então É nice, hein, mano É um método de diversão, ó Ele enche diversão e aumenta o humor, obviamente Isso é bom, isso é bom Ih, o Pudim e o Charrette estão começando a se amar, mano Que que é isso? Tentou atrair o Charrette contando histórias sobre a morte Charrette rejeitou o avanço É lógico, mano O cara tentou fazer uma cantada falando de morte Que desgraça é essa? O negócio aqui Fazer uma área de telhado, tá ligado? Só pra garantir que vai tá tudo coberto Eu acho que aqui não tá aberto, não Ah, não, tá sim Tá aberto Tá fechado, aliás O jogo imitando a vida? Que isso, cara Não, o Pudim não faria uma coisa dessa Faria? Ah, é O Pudim tentou cortejar o Charrette Implicando coisas boas sobre as origens dele Charrette deu uma resposta mínima Eu sou difícil, tá, Pudim? Fique esperto aí, rapaz Uma criatura torcida apareceu Quê? Como assim, velho? Oxe Aê Coi, 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 coi Meu Deus, me ajuda aqui, Pudim Me ajuda aqui, cara Você não me ama? Caralho, Pudim Ajuda aqui, desgraça Pudim Pô, fudeu É game over aqui Nossa Quase Caitei agora Caitei Eu não bato Pô, mas me ajuda, né? Quem que é bom aqui de medicina? É eu mesmo, né? Captura É, eu vou ter que capturar o bicho ali Mas primeiro eu preciso de me curar, meu patrão Preciso de me curar Sightstealer Ah, eles se mantêm Caralho Eles se mantêm invisíveis até chegar perto da vítima Eles são conhecidos por emitir Tipo Gritos De caça Caralho O bicho é tipo Fica invisível mesmo, mano Ele só aparece quando tá muito Muito perto Oh, isso é perigoso, hein, mano? Isso aí é extremamente perigoso, rapaz Extremamente perigoso Oh, isso é foda Tá, deixa eu fazer uma área de estoque aqui Eu vou começar também Planejar aqui Uma parede Vamos construir esse estoque Um predador? Mais ou menos por aí, né? Pelo jeito Eu vou ter que fazer um local de experimento, tá ligado? Acho que o lugar do experimento Eu vou fazer aqui do ladinho Aqui, ó Ou em outro local Deixa eu ver Talvez eu possa fazer tipo um Hum Eu vou fazer aqui mesmo Mas depois, no futuro, eu vou Ou não Galera, colocar o laboratório Do lado da galera Onde a galera vai dormir Eu não tô conseguindo Pensar que isso vai ser uma boa ideia Vai vender Jamba nessa play também Se eu precisar, eu vou Pudim precisa de uma arma Pudim não bate, mano Ele é incapaz de bater, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer O laboratório aqui, ó Ou fazer ele mais pra dentro da montanha Pode ser uma boa também Pode ser uma boa também Na verdade eu vou colocar ele a 25 blocos Pra dentro da montanha Acho que é bastante, tá ligado? É, vai ser tipo um corredorzão de acesso Aqui, ó A gente vai fazer um lugar pequenininho Pelo menos de início 5 por 5 Área 51 Exatamente Cadê o M? Já morreu Foi de base Ó, os carinha não dormiu não, né? Ah, não Mentira, eles dormiram ali dentro O cara não vai morrer Tá ligado? Esse bicho aqui Mas o foda, galera É que eu preciso de prender ele rápido Tá ligado? Eu não sei se eu consigo, mano Por enquanto eu vou deixar ele sofrendo ali, mano Tomara que ele não revide, né? Deixa eu ver Ih Ele tá Hum Ele vai acordar essa desgraça, mano Eu vou lhe bater nele Calma aí, galera É só dar uma porradinha mesmo, tá ligado? Toma Toma, toma Colapso por dois Mais um, mais um, mais um Mais um, pronto Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Mano, que isso? Pode vir pro dia e passa do meu lado Eu tô surrando o bicho ali Ele vai lá me dar uma cantada Oxi Que isso, rapaz Deixa eu ver o que ele falou Pudim seguiu o charrete brincando sobre liberdade de expressão O charrete diminuiu o pudim É, né? Liberdade de expressão Eu tava aqui usando a minha liberdade de expressão Pra surrar a cara do monstro aqui, né? Agora ele não acorda, não Agora ele tá todo fudido Isso que é democracia Enterra logo os corpos dos caras Não tem um ataque nervoso Cara, não vai rolar, velho É porque, tipo assim Eu tô levando os corpos aqui pra árvore, tá ligado? Inclusive, olha lá Tá vendo aqui, ó Não compensa enterrar os corpos Compensa usar os corpos pra alimentar a árvore O foda é que o meu cara fica meio puto, né? Fica meio, né? Ah, mas ele ficou puto, na verdade Porque ele tá experimentando dor imensa Tá dói, dói, tadinho Tá dói, dói Só não ficando infectado tá ótimo pra mim, mano Sinceramente Tá, eu vou pegar os alimentos aqui Eu tenho quantas comidas? Tem 40, mano Tem bastante coisa pra duas pessoas Eu vou pegar tudo aqui Já vou levar aqui pro estoque fechado Porque senão vai apodrecer Vai perder E aí foda Shout Shout Let it all out Além de calmo romântico Incapaz, eu sou o quê? Que isso, cara? Ó, você é incapaz de combater incêndio Você é incapaz de socializar Você é incapaz de violência E de cuidar de alguém Ah, pelo menos você é corujo da noite Ó, falando de corujo da noite Tá aí um negócio, né, mano? Eu vou até, tipo Eu vou botar você pra dormir durante o dia Porque aí você para de me dar cantada, né, véi? Pode me encher o saco Às 8 às 16 Em violent times Cara, eu vou fazer o seguinte também, mano Ô... Quem que é o melhor de mineração? É o malucão ali, né? O charrete Então eu vou colocar o pudim, mano Pra cuidar de domesticação, agricultura, poda E principalmente a faxina e auxílio Vai cuidar da casa Vai cuidar da casa, pudim Cuida dessa porra aqui, mano Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui Cadê a zona de casa Cadê a zona de casa? Cadê a zona de casa? Coloca aqui Come on I'm talking to you Come on O último romântico É, o pudim já também já tá ficando puto Ó, a árvore tá crescendo, tá? Eu tô alimentando ela aí Eu não sei se eu deveria tá fazendo isso não Mas eu tô, entendeu? Não, mano, olha lá, velho Ô, pudim Dá um jeito aí, mano Só porque eu tô te rejeitando Você tá ficando puto, mano Olha lá Ele tá puto porque eu tô rejeitando ele Ele vai pistolar, mano Me ajuda, pô Pô, você é que tem que se ajudar, né, velho Pelo amor de Deus A vida imita a arte Só tem nós dois, não Não começo a falar essas coisas, não Vou te enterrar, velho Vou botar a árvore pra comer o C Lá ele Amizade Se fosse você, já fazia uma prisão Se ele encher muito, prende ele Ó, a cela já tá sendo construída, entendeu? Ah, o bichinho morreu, né, mano? Pô, devia ter curado ele Tá bom Oportunidades não faltarão Eu sinto isso Pronto, charrete voltou Finalmente Vai lá, meu filho Agora, pelo menos Três dias de tranquilidade Ele vai ter Purdin também, pelo jeito, firmou, mano Ele tá de boa Turret pack Turret pack? Quê? O que é isso aqui? Caralho, que doideira, mano É tipo uma mochila que você tá com uma turret É tipo, uma turret portátil, tá ligado? Ela fica funcionando durante algumas horas Só que ele tá falando que a mira dela é uma bosta E pode dar friendly fire Ah, eu vou equipar isso aqui no... Já que o Pudin não consegue fazer... Ah... Ele não consegue nem usar a turret, mano Não é ele que vai fazer violência Ah, e a paia, né? Que isso, mano O cara é muito... Pô, o Pudin, me ajuda aí, véi Eu não vou falar que é inútil Porque ele tá me ajudando a limpar a casa, né? Ai, pô Tem que me ajudar, mano Tá pra nós aí, né? Eu tenho pena dos bichos Eles não têm pena de você, não, viu? Tá, vamos lá É... Já vou fazer aqui dois locais de... Aliás, dá pra me fazer cama? Pior que dá, hein, mano Vou fazer cama de aço mesmo Bem confortável Não, vou fazer cama de madeira, né, galera? Pô, acho que cama de aço já é demais, mano E vou fazer uma portita aqui também Eita, porra Olha as portas que tem, mano Ornate door Security door Porta de segurança Ó Mas vamos fazer uma porta padrão aqui mesmo Vou fazer uma porta de madeira Porque ela abre mais rápido A porta de madeira é mais rápida Que a porta de aço Não abre? Deixa eu ver aqui 100% A de aço A de madeira é... 120% É, ela é mais rápida mesmo Fecha aqui pra nós Fazer cama de casal? Não, pelo amor de Deus Me ajuda aí, vai Quê? Cara Meu amigo Nossa senhora A montanha era uma mentira Meu Deus Cara, eu nunca achei um negócio tão grande dentro da montanha Pô, os inimigos podem vir tudo debaixo aqui, ó Ai, fodeu, pô Cara, eu vou fazer aqui então, tá? O laboratório vai ficar nessa área Só que, mano Eu não tenho condição de esperar mais, né? Então Vou fazer o seguinte Vou construir a portinha aqui mesmo Tá ligado? E vou fazer o laboratório por enquanto aqui dentro Talvez, na verdade O laboratório fique aqui Aí no futuro eu faço a minha casa aqui Não sei Vamos ver Pois é Dois front, mano Isso aí quebra as pernas Quebra as pernas Mas, mano Não tem jeito Eu vou ter que ficar aqui mesmo Caralho, apareceu mais uma árvore de carne, mano Cadê a que eu tô alimentando? É, a que eu tô alimentando tá crescendo, mas... Tá lento, viu? Bichinho demora a crescer Vai abrir outro front? É, mas não tem como fazer muita coisa não, galera Vou até tirar esse planejamento aqui Pô, mano Pai, hein? Rewards tem dessas, né? Expectativas quebradas Tá bom, tá bom A gente vai fazer a zona de confinamento aqui dentro, então, tá? Me desejem sorte Do lado da... Vai ser os monstros trancados de um lado e nós dormindo do outro Ajuda o pudim que tá doente Ah, não Só tá triste que eu tô rejeitando Agora, esses livrinhos Até agora eu não vi outra utilidade Pra eles não ser diversão, tá ligado? Mas isso aí já ajuda bastante também Não vou reclamar, não Esse chard Um fragmento de arco-tecnologia negra É, um recurso do jogo Cara, o M tá meio que apodrecendo, galera Esse é meu patrão Acho que eu vou dar aí pra árvore Aí, Cepo Boa noite, mano Obrigado pelos oito meses Tamo junto Colocar eles na estante de livros Dá bônus na sala Hum... Interessante isso daí, hein, mano Ó, e ainda sobrou mais um Third pack Ah, aí sim, pô Será que tem como eu equipar dois Third pack? Não dá, né? É, só um, mano Então o outro pode transportar, meu amigo Só vou precisar de aumentar aqui Falei o negócio pra você Podia tentar ofertar charrete Chamando atenção para esperanças do sonho dele Charrete deu as costas Mano, eu sou muito cuzão também, né, velho? Porra, velho Que que é isso? Eu sou muito arrombado também, mano E aí, Headhunter E aí, Headhunter Beleza, meu querido? Boa noite Se você que tá assistindo a live Tá tomando um edge aí E não sabe o que você pode fazer Pra se livrar deles E ainda ajudar esse streamer aqui Que nos fala Trazendo esses jogos duvidosos Apesar de que o World pra mim Não é nem um pouco duvidoso Na verdade, ele é maravilhoso Só escorregar o subzão aí, tá? Ajudar a gente a bater a metinha aí Pra ganhar mais dinheiro aí Do nosso querido Jeff L. Bezos Aumentar a porcentagem De tanto que eu recebo do sub Ou o Primezão Que não renova sozinho, tá? Só lembrando vocês aí Inclusive, domingo Eu vou fazer a live de 12 horas Começando de manhãzinha Ali pra umas 9, 10 horas da manhã E eu vou ver o Fallout, tá? Pra quem não sabe É a minha série de jogos favorita, mano É o universo de jogos aí, né? Que é o mais curto Então vai ser da hora, mano E olha que eu tô segurando Na minha vontade Pra não ver antes, viu? Pra ver domingo O melhor jeito de ganhar dinheiro Estardil vale É com peixe e cogumelo? Nem é com plantação? Agora dá pra fazer peixe defumado E cogumelo seco? Pode, cara O melhor negócio Estardil vale pra ganhar dinheiro É 20 carambola Sei que dá dinheiro Cara, vamos lá, mano Nome da facção Área 13 Área 52 Área 69 Não Na verdade O laboratório vai se chamar Área 69 Agora A facção A facção Vai ser a fundação 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 o quê? Nesse estágio você tem um sensor de proximidade Aí eu vi Eu vou instalar ele Fundação SPC SCP SCP é o caralho Aqui é a fundação SPC Seu nome vai pro SPC Aí você vai preso Vai parar 69 A gente te estuda Se sobreviver na elim Pro seu nome O que achou do conteúdo da DLC Tá parecendo o Reward Ou quebrou um pouco Cara Tá bem diferente, né? Tipo assim Até agora Eu nem abri a aba De pesquisa principal Porque tipo assim A DLC parece um jogo Dentro do Reward Tá ligado? 16 e contando Aí, Bereto Obrigado por os 16 meses Tamo junto, mano É nóis Pronto Agora eu guardei tudo Nice Bem Só se a gente já tem uma caminha pra dormir Eu tô feliz, né, mano? Pena que eu vou ter que quebrar essa parede aqui Porque tem minério Tá quanto essa DLC? Tá 64 reais Mas, mano, as DLCs de Reward E o Reward Tão bem caros Tipo assim Até agora, mano A DLC pra mim tá bem legal Mano, tá da hora Tá interessante, né? Mas eu não vi quase nada, mano Tipo, é difícil De eu falar se vale ou não o preço Porque é caro, né? Bem caro Eu tô gostando até agora Vim ver aqui pra ver se comprava Pois é, mano Tipo assim Eu tô jogando no Range Random também, né? Eu não sei se no caso Se você jogar com Um narrador mais progressivo Se É diferente a experiência, né? Porque, pô Eu já comecei aqui Tendo que enfrentar um bicho invisível Tá ligado? Tudo bem que o M foi de base, né? Ele poderia ter me ajudado Mas Parece que tá difícil Tá ligado? É um negócio pra jogadores experientes, né? É uma DLC de jogadores experientes Aí, bug Obrigado pelos 20 meses Tamo junto Narraram a fruta antiga? Narraram não, né? Nerfaram no caso E a carambola O peixe tá dando mais dinheiro Ah, então tô de boa A minha fazenda principal lá no Stardew Valley É naquele mapa de peixe Tá ligado? Tô suave Mano, esse monolito aqui Ele deu uma evoluída, não deu? Ele deu uma evoluída E ele é considerado uma entidade também Ele é considerado um ser vivo, esse bicho aqui Será que dá pra botar fogo nele? Será que dá pra... Será que dá pra bater nele? Deixa eu ver aqui Não dá, mano Dá, não Essa abertura da montanha na direita Constrói teto Você tá falando aqui? É, aqui dá pra usar como casa e tal Mas não, não, não Deixa eu ir quieto Tá com a Biotech e a Ideology Tô com todas as DLCs ativas, tá? Então muitas das coisas que vocês podem estar vendo aqui Às vezes vocês não lembram do Rio World Base Pode ser que seja por causa das outras DLCs também A religião, por exemplo Mano, eu nem me enchi nada até agora, né? Nossa religião é a ponte preta, né, mano? Ritualista, pá Cara, deixa eu ver como é que funciona esse turret aqui, véi Fique... Fique tentado Mas aí que tá Será que se eu usar essa turret eu não vou poder usar mais de novo? É limitado? Eu não sei Tô com medo Ou ela volta? Alguém sabe, hein, mano? Alguém que tá jogando? Porque... Olha os trumbo Sem chance de enfrentar eles Tá, agora a gente pode instalar um negócio aqui de contenção Acho que não volta O charrete é coruja? Ah, ele também é coruja Caralho, verdade, mano Rê, 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 rê Você tá aí todo cheio de rê, 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 né, Vladimir Pudim? Esperto, rapaz Cara, eu vou construir uma porta dupla aqui, tá? Na área de confinamento, mano Ah, não, mentira Por enquanto eu vou construir portas simples, mano Mas talvez depois eu construir uma porta dupla no confinamento Bioferrite? Isso é coisa nova também Tá com mod, né? Eu tô jogando um jogo totalmente nativo, mano Sem mod nenhum, velho O M era importante? Ah, mano Acho que esse carrinho de compra aqui Daria mais utilidade pra mim, tá ligado? Tipo assim, o M, na verdade, ele era importante Pra ser bucha de canhão, tá ligado? Ele não trabalha, né? O problema é esse, mano O Gu, ele não trabalha Ele estaria consumindo comida Tá, agora tem uma zona de confinamento Se aparecer um bicho do capeta aí A gente já consegue dar um jeito Tá, vamos lá, então Agora eu vou esperar a galera limpar Será que eu faço um piso? Eu acho que não, mano Acho que eu não vou fazer piso não, galera Porque, ó Segredo aí Dica pra galera que joga reward aí de início, tá? O piso sem chão Aliás, o chão sem piso Ele não suja tanto Ele dá debuff, né? De humor Mas ele não suja tanto Então, tipo assim Dá pra manter mais tempo, tá ligado? Não precisa de alguém pra ficar limpando o tempo inteiro E eu só tô com duas pessoas, né? Então tá foda Tá, vamos lá É... O que que eu faço, mano? Hum... Eu tenho que saber o que que eu tenho que focar Eu acho que, ó Construir uma mesa de pesquisa é importante Muito importante Fazer uma cozinha é importante, né? Óbvio Mesa de escultor